Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Míster Charuto. O vídeo hoje tem uma pequena diferença em relação aos outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, porque hoje nós vamos falar de dois charutos. E os charutos que eu escolhi foram esses dois aqui. São dois Foundation Tabernacle, o David e o Goliath. São duas bitolas diferentes, são dos dois, são Perfector. O David, que é esse aqui, ele tem 5 inches por 54, o ring gauge dele na área mais gordinha. E o Goliath tem 5 por 58. Na verdade, vocês podem ver na foto aí, o David é um pouco menor também, deve ser algum erro aí no controle de qualidade, porque oficialmente eles têm o mesmo comprimento. Ambos têm o mesmo blend, que é um wrapper Cornerica Broadleaf. O binder deles é um binder San Andrés, do México. E os fillers são de dois países. Uma parte da Nicarágua, de duas regiões, Jalapa e Esteli. E a outra parte do filler é Honduras, de uma região chamada de Ramastra. Ele foi, esses dois formatos, essas duas bitolas, foram lançadas em 2020. Mas essas duas bitolas fazem parte, como eu disse, da linha Tabernacle. E essa linha foi lançada em 2016. A Foundation é uma fábrica de, uma marca, na verdade, de charutos nicaragüenses. E esses dois, David e Goliath, são feitos na fábrica da AJ Fernandes. Então, pra gente começar, eu vou escolher, vamos fumar aqui um dos dois. Vamos começar com o Goliath maior, que dá uma possibilidade melhor da gente fumar, em teoria. Deixa eu colocar o outro aqui dentro do meu case. E vamos falar um pouco da aparência dele. Ele tem uma band com um desenho que se remete à luta de Davi e Goliath, que é exatamente os nomes, David and Goliath. E vem com a... Vocês podem ver, aí tem as duas bands. De cima tem uma ilustração muito bonita. Nós vamos falar disso também bastante, sobre essas bands. Com o nome, a gente pode ver que na band de baixo tem o nome da bitola. Então, Goliath, 5x58, perfeito. E ele é um rapper áspero. Isso é o que mais chama atenção ao toque, principalmente aqui na cabeça. E como ele é muito curto, com duas bandas, a gente tem uma área pequena, mas dá pra perceber bem essa aspereza. E a irregularidade do rapper. E ele, como é um perfeito, ele tem caps, vamos chamar assim, tanto no pé como na cabeça. O pé mais fechado um pouco, não é aquele pé totalmente aberto, que até pode implicar em alguma coisa em termos de... Pode implicar em algum procedimento na hora de acender. Tem gente que corta. Chega aqui e corta pra já abrir e ter todo o diâmetro do charuto exposto, pra poder, na hora que fizer o corte aqui na cabeça, sentir o fluxo de verdade. Eu prefiro cortar normalmente, espero um pouco, queimo aqui a só abertura de fábrica, vamos chamar assim, e uma hora que tá queimando mais ou menos por aqui, se for preciso, eu aumento o corte ou não. Vamos ver o cheiro. Sentir o cheiro, né? Olha, um cheiro de couro, evidente. E é doce. Não tem pimenta, só tem esse cheiro de couro doce. Mas essa doçura não é aquele doce açucarado, fácil, vibrante. É um doce pesado, é um doce talvez de figo, de, sabe? Figo seco. Muito bom o cheiro. Devia ter mais wrapper exposto. Mas vamos lá, vamos cortá-lo. Bom, eu vou... O wrapper já tá super legal. Então acredito que não vai ter problema nenhum quando a queimada chegar a uma área mais extensa. E cheio de pontos brancos aqui. Aqui não, mas na cabeça cheio de... Parece os veios mais grossos. Talvez algum fumo bem de... Lirreiro, uma folha mais espessa, com bastante veio. Não, não é uma pimenta nem nada, é só terra. Bom, mas é muito cedo, né, pra pensar nisso. Acho que tá acabando o gás. Bom, só antes de acender, só umas breves palavras sobre as listas que eu falei no vídeo passado. Muita gente me pediu... Me perguntou, na verdade, se eu tinha visto as listas feitas no Brasil. Não, não vi, não tenho nenhum conhecimento a respeito delas, tá? E me pediram também pra falar quais listas que eu vejo aqui. Isso é complicado de dizer, pelo seguinte. É igual quando me pedem, as pessoas falam Ah, eu tô viajando pros Estados Unidos, vou pra Miami, vou pra Nova York, vou pra algum lugar. Quais lojas que você me indica e quais bons charutos que eu deveria comprar? É difícil falar isso, é difícil fazer esse tipo de indicação. É muito pessoal, a gente acaba comprometendo a opinião da gente. Também tem aquela coisa de ficar indicando marcas, indicando lojas. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Mesma coisa com as listas. Então, hoje em dia é muito fácil você ir na internet, pesquisar, ver reviews, ver quantas estrelas tem, descobrir as coisas, tá? Então, eu faço isso muito e eu me sinto mais à vontade não indicando e falando só o que eu acho legal mesmo, compartilhar as coisas que eu acho legal de serem compartilhadas. Falar de charuto é uma coisa que eu me sinto muito à vontade, bem mais à vontade do que indicar listas ou indicar lojas ou charutos. Então, vamos lá, vamos acender aqui com essa ideia do Perfecto. Eu vou acender só a pequena abertura, sem queimar muito o Rapper, tentando acender só mesmo os fumos expostos aqui pelo corte feito na fábrica. Provavelmente não vai vir muita fumaça, mas é uma das maneiras de acender o Perfecto. Não acendeu bem o centro. Dá mais um pequeno toque aqui. Agora já está abrindo mais a queima. Ótimo. Muita pimenta, doce, e café. De cara, pesado. Full body, de cara. Pimenta no draw. E o finish bem doce, mas com uma terra mesmo, um café pesado, terra não, café. Generoso na fumaça. O Retro Hail trouxe mais pimenta ainda, e é uma pimenta que vem da metade da língua para a frente. Pesa a língua. Essa é a sensação que tem, que a minha língua está fazendo assim, está inclinando para a frente, de tão pesada que é a pimenta. E um café, um café bem denso. Não é um café leve. Tudo muito pesado. A fumaça também pesada. Mas a pimenta é muito presente, mas ela não é agressiva, não é uma ardência exagerada. Parece que ela é compacta, ela não se espalha. Ela não vem para a parte interna das bochechas, né? Ela fica só ali na língua. E café, café mesmo. Um grande e doce. Bom, bom. Chama atenção. Tudo chama atenção. A fumaça também é fumaça densa, uma fumaça que envolve. Bom, vamos lá. Vamos fumar mais um pouco, vamos ver como é que ele vai, essa passagem aqui da queima da parte que é fechada, né? Do topido já, que é cônica, até a hora que ele começar a queimar aqui na parte cilíndrica. Eu volto mais ou menos nesse ponto. Talvez aconteça alguma mudança ou não. Até lá. Um fluxo espetacular. Um saruto generoso, com a queimada quase perfeita, vocês podem ver na foto aí. A foto foi de alguns minutos atrás. Ele está queimando um pouquinho rápido, que ainda não deu os 10 minutos, mas até dei um retoque na hora que a queima começou a ganhar a parte cilíndrica. Eu retoquei de um lado, não estava indo muito bem, mas agora está tudo legal. E em termos de sabor, a pimenta abaixou, não estava, como disse, não era tão agressiva assim, mas era muito presente. E agora veio um sabor de couro magnífico. Então está o café, couro no draw, com um pouco de pimenta assim, e o finish fica adocicado e o café sai de cena. Então fica couro e aquela doçura mesmo das frutas escuras, mas nem da... Ah, eu acho que a ameixa, aquelas frutas, as berries em geral, elas são... O açúcar é mais vivo do que essa das frutas secas, tipo o figo. Está me lembrando bem isso? Desse figo seco, mas uma doçura que é mais longa, dura muito, diferente daquela doçura do açúcar. É mais... Difícil explicar em palavras essa diferença da doçura do figo. Mas ela talvez seja mais duradoura e menos adocicada. Acho que é por aí que eu explico. E a pimenta diminuiu, eu não estou sentindo... Só sinto na língua, mas bem menos. Eu achei bem interessante essa sensação de não ter pimenta na boca e só na língua. E o Retro Rail, que foi muito agressivo no começo por causa da pimenta, traz pimenta agora um pouco mais de pimenta. Continua trazendo um pouco mais de pimenta. Mas é isso. Bom, essas duas bitolas, David and Goliath, fazem parte, como eu disse, da linha Tabernacle, que foi lançada com quatro ou cinco bitolas em 2016, bitolas normais, Robusto, Toro, Belicoso, desculpa, Belicoso, Churchill, Corona, Corona Gorda, Corona e tal. Mas eles resolveram fazer essa... lançar essas novas bitolas quatro anos depois. O nome do Blend Tabernacle quer dizer templo. E é uma referência, nesse caso, a um templo da antiguidade aonde teria sido guardada ou colocada a Ark of Covenant, que é a arca dos dez mandamentos. Eu esqueci como é que fala em português o termo da Covenant. Não sei, muita gente deve ter assistido um filme do Indiana Jones, a arca perdida. É aquela arca. ela foi, segundo as escrituras, foi guardada nesse templo. E o charuto usa esse nome. Esse charuto, ele tem fumos envelhecidos, e eu acho legal o termo usado pelo Nick Melillo, que é o blender desse charuto, que os fumos foram envelhecidos com muita paciência. Talvez seja porque os fumos não são tão envelhecidos assim, e esse termo foi empregado para dizer que há um grau de envelhecimento. E, na verdade, a grande atração desse charuto não é ele ser envelhecido ou não. Ele não é um charuto anerrado. Ele é um charuto que é popular, ou ele é o que atrai atenção para ele, para esse charuto, é o wrapper, que é o wrapper Conericat Broadleaf. E, nesse caso, é o Conericat Broadleaf plantado aqui no estado de Conericat, nos Estados Unidos. O Nick Melillo, ele tem uma... Ele é de lá, e só um parêntese aqui, eu estou para a segunda... Coincidentemente, ele é um charuto da Foundation também, que foi o vídeo passado, o Charter Oak, e tal qual no vídeo do Charter Oak, eu vou pedir para vocês, se quiserem saber mais sobre o Nick Melillo e sobre a Foundation, que assistam o vídeo review do Wiseman. O cara vai aqui, como sempre, e aí vocês vão saber um pouco mais. Mas, voltando então, o Nick Melillo, ele é de Conericat e ele tem um envolvimento muito grande com a história de Conericat, com o cultivo de tabaco lá em Conericat. E a folha Conericat Broadleaf, segundo ele, ela é mais do que uma folha, mais do que um componente do charuto. Ela é sagrada para ele. E é legal essa palavra sagrada, usá-la aqui agora, pegar lá da fala do Nick Melillo, porque esse charuto está intimamente ligado com o tema do sagrado, do religioso, do Antigo Testamento. E a gente vai ali entender um pouco mais sobre esse blend, por que ele se chama David Goliath, e tudo isso pensando, indo para o caminho do sacro e do religioso. Um detalhe que eu esqueci, importante que eu esqueci de dizer sobre a folha Conericat Broadleaf, é que esse termo Broadleaf significa que ele, que a folha, que o pé de tabaco, foi durante todo o tempo que esteve no campo plantado, foi exposto ao sol. Apesar de ser um Conericat, não é aquele Conericat que cresceu e foi cultivado à sombra. Ele foi cultivado ao ar livre. Isso dá algumas características para essa folha. A band da versão original do Tabernacle, ela mostra a figura, uma figura humana, do imperador da Abissínia, o Celassier. Esse era o nome dele. Ele foi um rei, ou um imperador, que reinou até os anos 70. E ele é, a sua família, é descendente direto da dinastia do rei Salomão, que o rei Salomão foi, está lá intimamente ligado à história da arca, do tabernáculo, onde foi guardada a arca com as tábuas dos Dez Mandamentos. No segundo aqui, eu até já tirei a primeira band, já já eu tiro a segunda e falo um pouquinho sobre elas e tudo. Acho que eu vou mostrar uma foto depois das quatro bands, dos dois charutos mais adiante. mas já já vai chegar a hora de tirá-la e eu tiro na câmera também. A primeira saiu sem problema nenhum. Então, o fato de ser usado a figura do Celassier, nesse caso, e colocando a Etiópia nessa história, também tem a ver com a escolha do nome dessas duas versões Imperfecto. A Etiópia é a única nação africana que resistiu à colonização europeia. Ela se aproximou muito da Itália no final do século XIX, eles tinham lá acordos e tudo mais, mas esses acordos não deram certo e teve, bem no final do século XIX, uma guerra que a Itália invadiu o território etíope. Ou abissínio, na época, eu nem sei, talvez fosse abissínio ainda. E a Itália levou uma surra perfeita dos etíopes. O exército etíope, que era um exército mambembe, conseguiu colocar os italianos para correr, mandou os italianos de volta para a Itália. E isso deu, depois acabou tendo uma segunda guerra já perto de 1930, 1935 com Mussolini e tudo. a Etiópia foi bem mais prejudicada durante essa guerra, mas os etíopes conseguiram manter um certo território. Então, no final das contas, ela é considerada a única nação que sobreviveu a uma colonização, a uma invasão europeia durante o período do século XIX e início do século XX. E isso é, como eu disse, importante para a gente entender essa relação dos nomes Davi e Golias, essa luta do comum, do pequeno, vencendo um gigante. E também, um outro dado que é legal a gente mencionar aqui, é que tanto o Nick Melillo e o graphic designer da Foundation, eles são encantados e não sei se são seguidores e tudo, da religião, vamos chamar assim, da cultura Rastafari. E a cultura Rastafari, ela tem como Deus, os Rastafaris tem como seu Deus, um antigo imperador da Etiópia também. E a Foundation Cigar tem um charuto que sofre infusão, que é um charuto horroroso, na minha opinião, que é feito sob a temática Rastafari, com cores da Jamaica e tudo mais. Tem tudo a ver o nome eu esqueci agora, se eu lembrar eu falo depois, mas é um charuto horroroso, um charuto terrível em termos de gosto, eu não gosto, é coisa de talco na boca, que não tem nada a ver com o charuto, normalmente quando o charuto é infusionado, qualquer que seja a infusão feita, o charuto, os fumos são infusionados, há ali uma, acaba indo por um caminho que eu acho que não é muito legal. E no caso desse aí da Foundation, é um caminho horroroso, não tem nada a ver. Bom, em termos de sabor, ele, o bóre abaixou agora, e eu estou fumando, que tem uns, mais uns 10 minutos, eu estou na metade do charuto, nem isso ainda, e já teve uma modificação significativa aqui. Deixa eu só puxar para não correr o risco de apagá-lo. A cinza é super compacta, vem se mantendo maravilhosamente bem, se não cair, eu vou até colocar uma foto no próximo segmento da cinza. Mas o bóre abaixou, como eu disse, a pimenta quase desapareceu, não estou sentindo mais nada de pimenta, nada na língua, o café abaixou e o couro está tomando conta. No finish, está vendo, no fim do finish, que mantém aquela doçura, tudo bem, bem, bem interessante, vem um sabor metálico, que eu particularmente não gosto muito, não é aquele sabor sanguíneo, da carne, tudo que aquilo tem, o sangue tem um pouco de sabor metálico, é diferente, é um metálico mais, ah, vivo, mas que não é tão legal assim, está estragando um pouco o finish, na minha opinião, para a gente, talvez tenha gente que goste, mas a doçura é muito boa, o finish é longo, o sabor que fica na boca, o prazer de fumar o charuto é muito grande, e ele tem um formato também, apesar de ser um 54, esse aqui é o 58, na verdade, ele é um pouco, ele não é nada gordo, apesar de ser um pouco gordo, teoricamente, mas na mão, ele tem uma proporção legal, e a queima dele é muito boa, então é um sabor, é um charuto que está oferecendo muito conforto na fumada, principalmente por causa da performance, que está sendo impecável, o retro-rail é que traz um pouco de pimenta, e talvez o retro-rail seja até não necessário com esse charuto, porque ele não está incrementando muito, a pimenta, vamos até fazer um retro-rail aqui, e ver se a medida que a pimenta está abaixando, o retro-rail traz alguma outra coisa, que não seja só a pimenta. A pimenta que ele está trazendo é muito suave, talvez um pouco mais de doçura, mas nada, agora foi muito, todo o draw foi muito doce, toda puxada, está bem doce, e eu não estou sentindo o metálico aqui agora, talvez tenha sido passageiro, espero que tenha sido. Acabei de bater a cinza, vocês podem ver a foto aí, e vamos tirar a Bento, porque já está quase queimando aqui. acho que não vai ter nenhum problema, a primeira saiu bem fácil, essa aqui também, acho que nem precisava do canivete, nada, nenhum problema aqui no rapper, e o rapper é muito, ele é escuro, ele é, aqui, debaixo da banda, ele está até menos áspero, do que estava no pé, e aqui na cabeça, mas ele é escuro, ele é rústico mesmo, e bonito, muito bonito. Eu vou falar mais detalhes sobre a Bento, quando a gente estiver fumando o outro charuto, porque eu não sei se eu disse, mas nós vamos fumar os dois, em situações diferentes. Então aqui a gente tem, nessa segunda Bento, na Bento de cima, além da representação do, Davi e Golias, tem o nome de Tabernacle, e C.T. Broadleaf, quer dizer, Connecticut Broadleaf, uma referência ao rapper, e na band menor, a gente tem o nome dessa bitola, que é o Goliath, e as dimensões 5 por 58, perfeito. Essa band maior aqui, agora que eu vi, eu não tinha visto ainda, do lado de trás, tem, no verso, tem o logo da Foundation Cigar, que tem uma semelhança, em termos de design, com essa band, e com os elementos, que a gente vai falar, um pouco mais adiante. Nessa band, também aqui do lado, tem uns ornamentos, que, certamente, eu não sei exatamente dizer o que é, parece que tem uma figura humana, aqui também, mas está bem, estão ligados, com a história, sacra, religiosa, e com essa representação, do Davi e Goliath. Eu já estou dentro do terceiro terço, construção impecável, queima também impecável, não é absolutamente perfeita, mas, sem problema nenhum, ele não está nada quente, não está esponjoso, e apesar do tamanho, não houve nenhum problema, esse formato perfeito, às vezes, é um formato ingrato, para ser fumado, nada a dizer, contrário, a escolha dessa bitola, e da execução, né, da bitola. Os termos de sabor, ele ficou, novamente, um full body, a pimenta, na verdade, eu disse que ela sumiu, mas ela não vem, naquele, a jorro de pimenta, quando a gente puxa, ela se mantém, o tempo inteiro, baixa, um pano de fundo, para o sabor, principalmente, de couro, que domina, junto com a doçura, e aquela doçura, ah, do figo, aquela doçura mais pesada, mais densa, não é uma doçura fácil, vamos dizer assim, e o, o café, também, ele se transformou, mais, num sabor vegetal, um sabor, de folhas queimadas, um sabor, quase que de, de fogo mesmo, sabe, da folha queimando, aquele sabor, de mato, é, é, é curioso, porque não, não é, também, um cheiro, aquele cheiro, que a gente sente, quando tem algumas folhas queimando, mas, remete, aquela, a impressão, do mato pegando fogo, de folhas queimando, mas, é mais pesado, é mais pungente, do que, a referência, da, da folha, e a doçura, é que é, o que está me chamando, muita atenção, porque isso tudo, ah, que eu falei, esse peso, do café que teve, do que se transformou agora, nesse vegetal queimado, junto com o couro, que é pesado, também, não é um couro leve, do, do, do Conerical Shade, por exemplo, que é muito comum, ele vem muito, a, contrastar, contrasta com a doçura, a doçura, apesar de ser pesada, ela alivia, essa, esse peso todo, do body, que flutuou, ele ficou médio, começou alto, com a pimenta, ficou médio, durante boa parte do charuto, e agora, voltou um body, mais, full body, e é, e o finish, é muito longo, e não tem mais o metálico, então, é um finish, que vai ali na doçura, nesse, queimado aí, do vegetal queimado, e que às vezes, com o café, uma terra, alguma coisa mais pesada também, que, a, perdura por todo o finish, mas a doçura que chama atenção, então, essa doçura é o segredo, desse charuto, na minha opinião, que certamente, vem, das folhas, da folha Broadleaf, né, no caso aqui, do Conerica Broadleaf. nada daquela agressividade da pimenta, e o couro é muito presente, e eu gosto muito, eu acho um sabor muito interessante, da gente sentir no charuto, eu vou continuar fumando ele aqui, mais um pouco, mas, vamos encerrar o primeiro charuto, e eu volto no bloco que vem, fumando o David, mas, isso, eu vou fumá-lo amanhã, porque, eu não quero, eu quero estar com o palato limpo, para ver se há alguma diferença, acredito que não, que é o mesmo blend, e a modificação na bitola, não é tão significativa assim, mas, vamos ver, teoricamente, ele deve ser um pouco mais doce, pela relação do rapper, com o filler, que vai cair, o ring gauge, vai cair de 58, para 54, no David, então, a gente se vê no próximo bloco, só que, para mim, vai ser amanhã, até lá. Outro dia, outro charuto, eu estou aqui, já com o David, aceso, e já passei, da parte, do afunilamento, que tem no pé dele, para a parte, a cilíndrica, e, os sabores estão muito semelhantes, com menos pimenta, não só, a pimenta está se espalhando, pela minha boca, nesses, nesses, cinco ou seis drops, que eu dei aqui, até agora, como ela tem uma intensidade menor, a doçura, também, está um pouco menor, mas, o sabor de café, é tão intenso, quanto, no Goliath, no início do Goliath, vamos ver, se, ele vai andar, aí, tão semelhante, ou não, talvez, a pimenta, estivesse, ou está, está presente, nos fumes do filler, e esse tem um filler, um pouco menor, menor, porque, o ring gauge dele, é 54, então, foi a primeira coisa, que me chamou a atenção, a doçura, continua, ainda, ela é bem presente, mas, não é tão intensa, quanto, tudo é em full body, por enquanto, sem dúvida nenhuma, eu não acredito, que essa diferença, seja, pelo fato, da cabeça, ser aquela cabeça, do Torpiro, que afunila, mais longa, mais suavemente, por uma extensão, maior do charuto, diferente, do Goliath, que era, uma coisa mais rápida, a inclinação, era mais, o afunilamento, acontecia, numa extensão menor, do charuto, eu acredito mesmo, que se houver, alguma diferença, de fato, como eu estou, sentindo aqui, no início, é em razão, do ring gauge menor, mas, a queima, legal, a fumaça, tão abundante, quanto, eu cortei aqui, eu fiz até um corte, um pouco mais curto, primeiro, depois, da hora que chegou, a queima, chegou, até a parte cilíndrica, eu cortei de novo, porque eu vi que eu tinha cortado muito pouco, então, ele é um charuto que acaba ficando um pouco pequeno também, e ele não é de 5 inches, de fato, ele é um pouquinho menor, aquele que eu mencionei, talvez, um, passou lá no controle, um controle de qualidade, menos, a criterioso. o retro rail traz um pouco mais de aspereza, nesse caso aqui, eu não vou chamar nem de pimenta, do que o draw sem o retro rail, mas vamos lá, vamos deixar ele queimar um pouco mais, e já já eu volto, quero falar um pouco da bad, mas também um pouco sobre esse rapper, o Conrad Cap Brodler. Eu já estou fumando há uns 15 minutos, mais ou menos, e ele está queimando um pouco rápido, e a doçura está mais intensa agora. A pimenta realmente quase não existe, não tem, não se compara a pimenta do Goliath, mas tem talvez uma especiaria, alguma coisa na língua, bem mais fraco, e ele é mais oleoso, eu estou sentindo ele, uma presença cremosa, de algo mais da gordura do leite, talvez, ou não é aquele óleo queimado da carne, nada disso, é mais um, uma coisa mais, que está me lembrando mais a gordura de um creme, um creme de leite, algo assim, e com a doçura também das frutas secas e tudo, mas não tão intensa. Ele também, como o outro, como o Goliath, ele diminuiu o body também. Ele é bem mais cremoso, de fato, no draw a gente percebe isso. Bom, essas duas bitolas, elas têm o nome Davi e Golias, numa clara referência à passagem bíblica, de baluta entre o Davi e o Golias. O Golias era um gigante, e o Davi era um sujeito comum. Eles eram de, eles professavam crenças religiosas diferentes, e aí havia ali uma, houve um embate entre eles. e essa luta, ela está muito ligada, essa passagem bíblica, na verdade, ela está muito ligada ao templo, no tabernáculo, à dinastia do rei Salomão, acho que, na verdade, ao rei Salomão, nesse tempo, e o rei Salomão caminha até, a história dele chega até a Etiópia, como eu disse, pela linhagem do imperador, da família real da Etiópia. da Etiópia. E um outro dado, também, que conecta tudo aí, é que essa passagem bíblica da vitória do sujeito comum contra o gigante, é uma, ela ressoa a vitória da Etiópia, sobre a Itália, naquelas guerras lá de anticolonização, que a Etiópia conseguiu impor uma vitória sobre a Itália, que é, dá para comparar com a luta do Davi Golias. O Nico Melillo colocou essa ideia e aplicou a dois perfectos para completar a linha do Tabernáculo, e, segundo ele, os perfectos são a bitola preferida dos connessés de charuto, a bitola mais clássica, a bitola que mais atende as pessoas que se julgam, ou são vistas como as pessoas que mais conhecem charutos. Ele também é aquela bitola mais conhecida, a mais icônica, desenho animado, vários logos de lojas ou de qualquer coisa relacionada a charuto, usa também o formato do double perfecto. E o Nico Melillo tirou partido disso aí para juntar toda essa miscelânea de religiosidade, de referências sacras, Antigo Testamento, dinastias, Etiópia, Itália, e criou essa continuação do Tabernáculo. Na band, tem um outro detalhe também, eu vou colocar um close da band, aberta, que, na verdade, deixa eu tirar a do Davi, eu vou tirar com 100 canivetes, porque ela sai tão fácil. perfeito. Elas são idênticas, eu até falei que eu ia tirar uma foto das quatro bands e mostrar, mas não tem sentido. A única diferença é que essa pequena, ao invés de ter escrito Goliath, ter escrito Davi, David, e 5x54, no perfecto também. No outro, ter escrito 5x58 e muda o nome. Então, não tem muita razão. Mas o design, agora eu vou colocar uma foto daquela que eu coloquei antes. O design, o estilo dessa representação é um estilo que usa a arte, desculpa o telefone tocar, eu tive que desligar aqui. E usa a linguagem da arte etíope. Eu vou colocar aqui agora, junto com a foto da band também, um exemplo da arte tradicional etíope, do estilo, de como eles usam a figura humana e o entorno dessas figuras humanas, da arte mais religiosa que eu estou falando, não é, etíope? Então, vocês podem ver, viram, e podem comparar a influência que a arte etíope exerceu sobre as decisões de design do designer gráfico das bands do tabernáculo David and Goliath. Ele continua aqui fumando, não estou demorando muito entre um take e outro do vídeo, né? Porque era um charuto mais curto. Então, ele está exatamente como estava do clipe passado, com aquela doçura ali chegando. Eu não estou sentindo muito o couro. Está começando a vir agora um pouco de couro, mas o café ainda predomina com a ausência da pimenta. O couro eu senti no draw passado, senti um pouquinho aqui agora, mas eu estou sentindo mais a café mesmo, tá? Bom, o rapper Conericat Broadleaf é considerado, ou era considerado, o primo pobre dos Conericats, tá? Ele é um rapper, como eu disse, bem mais rústico do que o Shade, mas ele é, e também sem a delicadeza do Shade em termos do tato. E ele tem, após colhido, um valor 30%, que corresponde a 30% do valor do Conericat Shade. Só o tipo de plantação faz com que o Conericat seja bem mais caro, né? Então, mas depois do processamento do Conericat Broadleaf acontece um fato curioso, porque ele vai passar, o processo de cura, fermentação e a perda que ocorre nesse processo todo faz com que o Broadleaf, no final desse processo todo, tenha um preço similar ao preço do Conericat Broadleaf. Então, ele, essa folha Broadleaf, ela acabou sendo a mais usada na indústria de charutos feitos na máquina, nessa produção de charutos. Porque ela é uma folha, ela é uma folha grossa, é uma folha pegajosa, gummy, ela é de difícil manejo, ela cola uma na outra, ela tem muita seiva, e a forma de colheita dela é o stalk cut, eles cortam o pé inteiro e deixam de cabeça para baixo, então isso ainda fornece mais seiva ainda para as folhas. Ela tem muitos veios, ela é áspera, como eu disse. Então, se a gente colocar toda essa aparência, essa aparência não as torna atraentes, e se a gente pensar nesse fato dela não ser atraente e ser de alto valor no final, de alto custo no final de todo o processo de preparação da folha, por que que ela é usada em charutos. E num charuto, numa linha de charuto, por exemplo, a Tabernacle, que é um charuto caro, não é um charuto dos mais baratos dentro do portfólio da Foundation. Bom, a resposta para essa pergunta é simples, é o sabor que essa folha tem. Ela é conhecida como uma das folhas mais saborosas, que mais empresta sabor para o blend. Vou falar aqui as frases, citações de alguns produtores de charuto a respeito dessa folha. A primeira é do Nick Melillo, que ele fala que ela é sagrada, mas ele tem todo aquele envolvimento dele com o local de plantação, ele é de lá e tudo, e a participação dele nas plantações de algumas, nos cultivos feitos por alguns plantadores e tudo, mas o Lito Gomes da La Flor Dominicana, ele diz que é o melhor rapper que há. O Steve Saka, da Dumbarton Trust, Tabacco and Trust, ele fala que é a melhor folha de ser fumada, é a Conerica Broadleaf. E o Pete Johnson, da Tatuaje, ele diz que é a folha que tem a melhor combinação de sabores, a doçura com a pimenta. Então, é uma folha muito bem à vista, e no final, muito bem quista, e acaba tendo um preço elevado. E ela é usada normalmente por blenders, que gostam de fazer seus charutos com o body mais alto, mais próximos do full body. é uma folha de uso bem específico hoje em dia. E é legal a gente lembrar também que essa folha, como ela é encontrada, os primeiros registros dela em Conerica são por volta do ano de 1600, então ela é considerada, entre aspas, ela é considerada nativa nessa época, por ser encontrada nessa época de 1600, e ela foi a folha usada que eles usaram para cruzar com a folha Sumatra e gerar o Conerica Shade. Eu falo mais sobre esse processo no vídeo sobre os rappers, eu vou deixar o card aqui, e lá eu conto um pouco mais como é que foi esse processo, é interessante, houve um concurso e tal, então vale a pena se você quiser saber mais, então ela é uma folha que tem também a sua participação muito grande nos sabores e no resultado que gerou a folha Conerica Shade. Uma entrada rápida só para falar para você sobre os sabores, ele já está, ele fica bonito com essa cinza grande e o formato e o tamanho que eu ainda não fumei, deixa eu até dar mais uma puxada aqui. performance tão boa quanto a do Goliath e ele não apresentou o sabor que para mim foi desagradável, o sabor de metal, um metálico, que é bom, e agora ele está com bastante couro. Tem ainda o café, ele não está com tanto couro como o Goliath, por enquanto, pelo menos, e com a mesma doçura também das folhas, das frutas escuras, tipo figo, e na verdade o bori todo é um pouco mais baixo, ele não está tão, ele não chega a ser o médio, mas não está tão full como o Goliath chegou em alguns momentos. A pimenta que eu, definitivamente, não está vindo pimenta, no máximo uma especiaria, mas muito, muito diferente. E a presença do couro é que está me chamando mais a atenção agora. Então, mais ou menos isso em termos de sabor. Vamos ver, eu vou continuar fumando e volto quando ele estiver no final ou se houver alguma outra alteração para a gente fechar esse vídeo do David e Goliath. E também eu quero dar um update para você sobre o vídeo, o próximo vídeo do Charutos Brasileiros. Até já. Eu já estou bem dentro do terceiro terço. Performance tão boa quanto a do Goliath. Nada quente, nada esponjoso, firme. Os sabores modificaram um pouco. ele está um pouco mais, o bode um pouco mais alto, o couro continua predominando e um pouquinho mais de pimenta. Também não é aquela, nem se compara com a pimenta do Goliath, mas tem um pouco de pimenta agora. E bastante cremoso também. Agora no final a cremosidade aumentou. Mas ficou tudo um pouco mais pesado, a doçura se perdeu um pouco também. mas continua ainda com as suas diferenças tão interessante quanto o Goliath. E é um charuto mesmo para quem fuma, para quem gosta de fumar charutos de bode mais alto. Não é um charuto suave, longe disso. E com uma complexidade também bem interessante. E algumas transições. Os dois, as duas bitolas apresentaram essas transições. Então é um charuto nesse bode bem típico da Foundation Cigars, que é o Nick Melillo. Ele é, também até falo isso naquele vídeo, ele é chamado por algumas pessoas de Nick Aragua. É o apelido dele. Porque ele trabalhou muitos anos na Nicaragua com uma outra empresa e tudo. Então ele tem muito essa predileção, essa habilidade de lidar com os fumos da Nicaragua. E eu gostei muito de fazer esse vídeo porque ele teve essa diferença de fumar dois charutos e tudo, até tomou um pouco mais de tempo fumar em dois dias para produzir todo o material. E eu estava até pensando fazer esse tipo de vídeo. O que eu acho bacana investir esse tempo todo na produção dos vídeos e na feitura dos vídeos também é que eu acho que eu acabo fazendo os vídeos que eu queria ver. buscar toda essa história e esse blend tem muita história mesmo, história com H maiúsculo envolvida e eu gosto muito disso, desse conhecimento por trás das coisas e tudo e acho que é o tipo de vídeo que me interessa. Aqueles vídeos mais promocionais, às vezes, quando eu cruzo por um, eu fico bem chateado de estar vendo aquilo e não me interessa de maneira nenhuma. E esses vídeos com mais conteúdo, com mais informação, que é, na verdade, uma das funções do charuto, gerar uma boa conversa e trocar informações, ouvir o que o outro fala, entender, responder, perguntar, levar isso adiante. É isso que eu gosto de fazer no dia a dia e no início, sem perceber muito, eu acabei fazendo nos vídeos e agora eu faço com muito gosto. e esse charuto proporcionou essa situação que eu achei muito legal. Achei muito legal o charuto também. Agora o update a respeito dos vídeos sobre charutos brasileiros. Muita fumaça. Acho que não aparece aqui no vídeo, mas é uma nuvem de fumaça que sobe. Eu já fumei sete charutos dos nove, faltam dois para terminar e eu acredito que não o próximo vídeo, mas o seguinte será o vídeo que, na falta de uma outra palavra, eu vou chamar de um vídeo conclusão sobre os charutos brasileiros, a minha experiência com aqueles nove blends que eu citei no início. Então, não sei se essa semana, na próxima, a gente vai ter um vídeo sobre o que eu achei, o que eu entendi, e percebi dos charutos brasileiros. Semana que vem tem vídeo também, se Deus quiser, se o tempo permitir, porque está cheio de tempestades e nevascas e tudo, vamos ver como é que vai acontecer. E a temperatura pode ser que venha alguns dias de frio na semana que vem, de frio bem intenso. Aí fica, até para o charuto não é muito legal fumar em temperaturas tão baixas assim, uma vez que o aquecimento aqui na garagem é meio limitado. Mas é isso. Então, a gente se encontra no próximo vídeo, tomara que seja semana que vem, e até lá, fumem bem. Muito obrigado também pela participação, por assistirem a esse vídeo. Tchau.